Fala galera aqui é o Abcinto, galera me recomendaram trazer esse jogo pra vocês aqui que vai ser lançado no Roblox Que é o Marvel Infinity, que vai ser um jogo muito da hora Eu quero mostrar pra vocês primeiro aqui como que tá o sneak peek desse servidor aqui, tá ligado? Tem todos da Marvel, tem o Miran, o Iron Spider, tem o Thor Stark, tem o Thor, tem o Hulk Cara, os efeitos que eles colocaram nesse jogo aqui tá muito da hora Então eu resolvi trazer pra vocês Lembrando galera, se você vier com uma sugestão de jogo, se for da Marvel ou Spider-Man ou Ben 10 É só mandar pra mim no Discord que você vai estar na descrição aí E lembrando também, deixa aquele like que eu consigo trazer mais vezes pra vocês assim, mostrando os servidores Vamos lá, primeiro tudo aqui Tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês eu vou deixar o Discord na descrição junto com o Twitter do criador Porque lá ele posta pra caramba, que é esse aqui, esse Byron aqui, tá vendo? Aí vão dar um play aqui, algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, alguns especiais, né? Ó galera, primeiramente, ó A imagem fica ruim assim, porque logicamente, porque é direto do negócio, né? Será que no Twitter fica melhor, mano? Eu não sei, eu vou deixar assim, vou dar play que é mais fácil, ó Ó a visão aí galera, tá vendo? No total são quatro poderes embaixo, ó Não sei se de cada um, ou alguns vai ter menos, ó Mas ó o poder da joia, ele jogando uma banana ali, ó o dedeiro Tá vendo aqui? Olha que da hora galera Rapaz, eu vi que esse de baixo aqui, não sei se é esse daqui ou de cima Que tem como o Capitão América usar o martelo do Thor, mano Ó, outro videozinho aqui, ó Esse aqui deu ruim Deixa eu ver, dá ruim não parceiro Oxe, vai dar ruim agora essa história? Deixa eu ver esse aqui Alguns efeitos também, colocou bastante Essa sneak peek aqui, olha, eu acho que se eu fosse fazer um vídeo dela Como eu tô fazendo agora Ia ser umas duas horas, mano, porque é muita coisa Olha o planeta do Thanos, que da hora Cara, ele vai recriar inteirinho Pelo que eu tô vendo, vai ter algumas tretas em Battle Royale também Que vai ficar da hora, tá ligado? Olha o efeito da asa aqui Se liga Rapaz Isso aqui tá da hora, galera Na verdade, eu tenho que comprar pra vocês Eu tava vendo um pouquinho Ó o Ultron, galera Deixa eu ver se dá Ah, sim, a imagem também tá bonita, ó Ó o Ultron, onde é que tá Tem três poderes dele, tá vendo? Um que ele pega a pedra e joga na cabeça da pessoa Tem esse gravity e esse concussão aqui, muito doideiro do meio, tá vendo? Ó, tem alguns videozinhos aqui Ó o que eu falei pra vocês Capitão América ou o martelo do Thor Né, que vai ter esse poder também, ó Deixa eu ver aqui, nessa parte É que você vê esse Tem alguns aqui que é mais do próprio Twitter, tá ligado? Aí fica mais um pouco ruim, ó Vai mostrando como que vai ser os poderes, ó Tá vendo? Aqui também tem O Capitão América também tem quatro, ó Ó, pareceu o popô aqui do Ultron Ó o Ultron aqui Tá grandinho, né? Olha, tá legal pra caramba, galera Olha isso Os raios saindo do dedo dele Tá vendo aqui também, ó Desertando outra pessoa ali na frente Aqui o Capitão América também, ó Vou deixar sem som Pra não me atrapalhar tanto assim Ó, esse aqui acho que tá com a imagem um pouco melhor, ó Tá vendo pra vocês verem, ó Ó, acertando, né? Jogando o escudo Rapaz, tá jogando o escudo rápido, hein? Meu Deus do céu Tá acertando todos os bonequinhos que tá aqui Civil War Ah, ali na frente ali Acho que era a Wanda, mano Aqui tem algumas coisas também, ó Eu vi que tinha um premium, galera Que vai ser Vormir, tá vendo? Que vai ser tipo outro mundo que você pode ir Ó a Hela Olha que da hora As navalhas delas aparecendo Os ataques Até o sistema de ela colocar o capacete igual do filme Vai ter no jogo, tá ligado? E ficou muito legal Acho que aqui não vai mostrar ela fazendo isso Ou ela tirando e colocando Mas aqui é mais pra mostrar as espadinhas, ó Essa aqui ela tem um pouquinho mais Ela tem cinco ataques, mano Por isso que ela demorou pra fazer esse jogo Ó o Groot, mano Olha que da hora E o Rock do lado Aqui Titã, ó Tá vendo? O planeta do Thanos Olha que da hora Mano Pelo que eu tô vendo isso aqui, cara Faz muito tempo que ele tá desenvolvendo esse jogo, tá ligado? Deixa eu subir um pouco aqui Ó a Hela de novo, ó Alguns efeitos ali Até a capinha dela tem, ó A capinha dela e do Visão Acho que é o mesmo padrão de um pro outro, tá ligado? Esse aqui em que é? Aqui que eu falei pra vocês, ó Olha ela pegando o capacete Aparecendo, ó Cara, tá muito da hora a animação disso aqui Tem muita gente desenvolvendo, ó Cara, tem a caneta do Ondo, mano Olha isso Olha a galera, tá vendo o capacete ali, ó A canetinha, a canetinha Cara, que da hora, mano E ela ataca também, tá ligado? Ela se, se, tipo Se você vai selecionar ela Ela vai ficar dando a voltinha assim Ela ataca aqui Quem que você tiver Se ele vai atacar aqui Aqui eu acho que não Ele vai só mostrar Ó o seu Stone no chão, ó Não é ali, né? Não é o item, mas tá ali, né? Algumas partes dos mapas aqui A Wanda, ó Tá vendo? Isso aqui, o que que é? É a Wanda mesmo, ó Ó os poderes dela Aqui não posso colocar muito grande Porque senão Desfoca um pouquinho ali do vídeo, né? Mas, ó É o escudo dela defendendo, ó Ela voando Tem alguém atacando ela A pessoa também faz escudo Olha que louco os poderes Desseguindo um pouco aqui As ideias totalmente É do filme, galera Tá vendo? Ó o Thanos Cara, olha o Thanos aqui Eu não posso clicar Porque senão vai entrar no Twitter ali Mas olha o Thanos Ó o pai do Peter Quill aqui Vai ser uma história bem Bem gigantesca Do próprio filme, né? Ó o Thanos De fundo aqui, galera Thanos, ó Cara, eu achei muito da hora Aqui vou mostrar pra vocês A joia no braço do Thanos Quer ver? Ó a roupinha do Thanos Todas as roupas daqui São diferentes pra caramba E são muito boas O gráfico, tá ligado? Deixa eu subir Ó o Tony Stark aqui Com o equipamento inteiro Tá vendo? Já mostrei alguns jogos pra vocês Isso aqui Pantera Negra Capacito Pantera Negra Vai ficar da hora também Aqui o Doutor Estranho Aquela maga Ó o Mioneer aqui Olha que louco Mano, olha essa armadura Do Tony Stark, mano Galera, olha isso, mano Não tem nenhum jogo Que tenha armadura Um tempo atrás Eu trouxe pra vocês Um jogo que tinha Mais ou menos Parecidas armaduras, né? Mas não era assim, mano Olha isso aqui Se liga Aqui os detalhes O gráfico que tá no negócio Nem parece que é Roblox Isso aqui, mano Essa armadura tá muito bonita, mano Ó a peça Do peito Então Stark O Trage Nano Ó Fez o Escarlate aqui Cara, olha os tentáculos Do Miranho que eu falei pra vocês Olha isso Os tentáculos aqui Logicamente que não tá amarelo Porque não tá terminado, né? Mas olha os tentáculos O Thor aqui O Thor aqui lá à esquerda Tá vendo? Deixa eu subir Ó o Falcão aqui Ó, cara Tá ali parece um do lado do outro Alguns itens, ó Máquina de combate, ó O jeito que vai ser ele também, ó O gráfico bem bonitão, né? Ó a outra roupinha Do próprio Tony Stark Alguns equipamentos Que ele tá mostrando aqui Como que vai ser Ó o Miranho, ó Tá vendo? O tamanho do tentáculo Esse jogo vai ficar legal, mano Ó a Thumbnail agora Se liga na Thumbnail Cara, que louco, mano Meu Deus do céu Eu vou colocar do Miranho Logicamente, gostei da hora pra caramba Na verdade, todos esses aqui São legais, ó Tá vendo? Essa aqui do Da Guerra Infinita Tá vendo? Ó o Miranho ali Homem-Form... Cara, o melhor formico A gigante desse jeito Vai ficar muito da hora, mano Capitão América nessa parte Aqui, olha o Thanos aqui Eu queria ver uma Que mostre Olha aqui, ó Aqui não tá com grava tão bonito assim Mas tem uma que tá bonitão, mano Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui É, e acabou essa parte Na verdade, ó Tá vendo? Acho que tá mais no Twitter dele Eu vou abrir aqui agora Vou mostrar pra vocês, ó É isso aqui, ó Esse aqui é o jogo, né? Vai ser o link oficial do jogo Tá vendo? Marvel aqui Nossa, Thumbnail é muito doideiro Ó, tem um Um maginho ali Bolado O Thor Pantera ali Né? Por enquanto não tá aberto Como eu falei pra vocês Acho que Pelo que os caras tinham falado Vai lançar no Natal, mano Não vai estar tão longe Esse também, não Dois meizinhos aqui Pra esperar esse jogo Incrível Vou traduzir aqui pra vocês Verem o que vai ser, ó Tá vendo? Marvel Infinity Marvel Infinity é um jogo de ação 3D No ritmo acelerado Que oferece uma experiência realista Totalmente nova Várias personagens jogáveis Como heróis e vilões E os estão baseados em poder Limitado Que envolverá Jogadores de todos os níveis Os jogadores terão a oportunidade De experimentar o vasto universo Da Marvel Em um novo jogo De ação e luta Desbloquear personagens Envolver e estender Seus poderes ao máximo Lutar contra outros jogadores Você tem o que é preciso Para prevalecer entre os outros Juntos e testes suas habilidades E luta Benefício para membros premium Não sei o que é isso aqui Porque não tem Não tem nada aqui De Game Pass, tá ligado? Marvel Royale Pass Que seria o Battle Royale Da Marvel Que vai ter aqui Que vai ser legal pra caramba Participa em torneios Vai ter alguns torneios E acesso ao planeta Vormir Que é algo que eu tinha Mostrar pra vocês Ali no Discord deles Também tem Em 2021 Como eu falei Tomara que vai lançar No final do ano Aqui o Twitter Galera do criador Tá vendo? Byron RBLX Aqui tem algumas coisas também Olha o armadura O jeito que você não fez O que vai ser Cara, tá muito bonito Isso aqui, mano Aqui alguns poderes Do Thor Acho que é o Thor Que tá no meio ali, né? Não É Parece, mano É que os Twitter Sempre fica um pouco ruim A imagem aqui, tá vendo? Olha a visão Que eu te mostrar pra vocês, né? Ali certinho Ele locado lá na frente Mas sentando aqui Doideira essa Aqui, ó Tá vendo? Ali o O rapazinho Oxe, visão dando piruleta ali Ou tomou um dano, né? Ficou legal o rosto do Do Ultron, tá ligado? Aqui, ó Deixa eu descer mais um pouco aqui Aqui tem a imagem Um pouco melhorzinha, mas Ele tá desenvolvendo dois jogos Se for ver, galera Aqui, galera Eu queria te mostrar O que eu queria mostrar pra vocês, tá vendo? Olha ele aqui E a canetinha atacando, ó Tá vendo? Olha a canetinha do lado dele Ele loca e joga, ó Ela vai e volta, ó Olha que legal Jogou, até bugou Porque o velho legal tem duas canetas ali Na verdade, não Alguém jogando um bagulho nele também, ó Ele pulando pra esquivar Olha que da hora É uma batalha de caneta ali, ó Jogando, bagulho e voltando, ó Ele tá acertando a rela Nossa, ele pode pegar em primeira pessoa E ver visão da caneta ainda Olha que legal Nossa, isso aí é o P, mano Se você controlar o negócio Mas também você fica Um pouco paradão, né? Os caras te veem ainda Olha aqui a canetinha Ah, ele pode, mano Ele controla pra onde que ela vai, cara Que legal É, isso aí vai ser um pouco complicado Pra conseguir controlar isso No meio de uma treta, né? Aqui é o Miranha, ó Olha esse gráfico, mano Aqui a imagem, né? New Game Icon É o ícone que tá ali Ficou legal pra caramba Ficou grande até Aqui nós temos até o Mercúrio aqui, ó Correndo Tá vendo? Tá enfrentando um Homem de Ferro ali A rela aqui Colocando o capacete Que eu vou te mostrar pra vocês Aí ele de novo Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui ele fazer alguns testes Também, ó O menu inicial do jogo Como vai ser Legal pra caramba, né? Deixa eu baixar aqui Aqui, pá Os poderes dela Olha isso, galera Olha isso aqui, mano O Thanos K5 K6 Na verdade, infinita aqui Ó Verdinha Amarela Rosa Meio roxo Ali, azul Olha esse braço Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Olha a roupinha que tá do Thanos Aqui também Aqui a roupinha de lado Esse aqui Mano do céu Que doideira Eu vi que vai ter uma missão De se juntar todas as joias Infinitas, tá ligado? Aqui são todos personagens Né? Olha o Miranha ali O Doutor Estranho ali Homem de Ferro Visão Tem até o Drax ali Que doideira O Thanos é o maiorzão de todos, né? Aqui tem um vídeo dele, ó Ela do lado dele Olha o braço dele ali A manopla Nossa, ela tá segurando ele, mano Olha que da hora isso, galera Gostei desse poder, mano Vai ser um pouco a pena Conseguir controlar as outras pessoas, né? Mas Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Pra mostrar pra vocês Ó a roupinha do Tony Stark aqui, ó Tá vendo? Armadura, na verdade, né? Aqui Alguns poderes daquela outra feiticeira Que apareceu na série também, ó Os ataques ali Bolado Olha isso aqui, galera Essa imagem, ó Agora Essa aqui, ó Ele tá sem a manopla ainda Mas só com a armadurinha Essa Nossa senhora Essa eu gostei pra caramba E o jeito que vai ser a cara dele também, né? Uma ele tá com a manopla Outra sem manopla ali Mas, meu Deus do céu Só de ter a cara desse jeito assim Já ficou legal pra caramba Aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Vou mostrar pra vocês É que no Twitter ele colocou bastante coisa Olha aqui, Capitão Marvel Se liga Capitão Marvel Pelo menos os efeitos dela Tá muito bonito Os efeitinhos de poder Tá vendo? Aqui Deixa eu descer mais um pouquinho Vai ter aquela parte da série Pra quem existiu Né? A cidade de tudo preso ali Na realidade dela Não sei se vai ser um episódio Um capítulo Certinho Igual o do Da série mesmo E aqui embaixo Acho que já era Já outras coisas, ó Ele tá Como ele tá fazendo um jogo De ataque contrai e tanta milita aparecendo Tá vendo? É o mais Os ataques, ó E aqui Aquela parte do Visão Que também tá lá em cima Aí tem muita coisa, galera Tá vendo aqui? Como eu falei Assim que lançar Novas Olha a cidade Que legal A torre dos Vingadores Assim que se lançar Mais algumas novidades Entre vocês Ou a nave Rapaz Que tá da hora Mano Só essa foto aqui Já valeu pelo jogo, mano Olha isso, galera Rapaz Essa é de cima Lá Tão muito bonita Olha o Doutor Estranho Aqui Ele tá desbloqueando A joia do tempo Ele tá ativando A joia do tempo Na verdade, né Mas tem coisa pra caramba Ainda, ó Aqui pra baixo Aqui, meu Deus do céu Ó A cidade do Torre aqui Né A ponte do arco-íris ali Ficou legal, mano Espadona pra liberar A ponte do arco-íris Homem de ferro Modo loucura Dando um Breakdance no ar Olha que louco O outro jogando As pedras No No mercúrio Mano, Hulkbuster Rapaz Vai ter Hulkbuster Isso aqui Eu não tinha visto, mano Cara Nossa Agora eu quero jogar Esse jogo Mais ainda Deixa eu ver as fotos Não sei o que eu posso Passar pro lado Galera O Hulkbuster, mano Olha que louco Isso aqui eu não tinha visto Eu juro pra vocês Não sei o que eu não tinha visto Tem 16 mil pessoas De membros Nesse servidor, galera Aqui tinha 7 só, tá vendo? Agora tá com 16, mano Olha o Visão Andando pela cidade Olha o dia que vai ser Cidade, mano Galera do céu, mano Ali alguns ícones Visão É, tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Que ainda Mas eu vou esperar Se acumular algum Algumas novidades E não trazer pra vocês Ó A cara do Visão E a visão Parecida, né Claro que mataram O rapazinho O Miranha Nosso Miranha Deixa eu descendo mais Fiquei impressionado Ele com o Hulkbuster Aqui a roupa Que eu sei que eu te mostrar Pra vocês, né Que também tava lá Mano, ó Ó o Miranha Aqui tá mostrando a esquiva, né A esquiva dos dois são igual Ou mais O deto do jogo inteiro Pra esquerda e pra direita As joias infinitas aqui Ó Que você vai poder pegar Ó Tá vendo? Aqui já é ela todos Completas Que legal Ó o jeito que é o Ultron Olha isso Cara Que imagem da hora, mano Eu ia fazer o Tatam Bnei Mas eu vou colocar esses aqui Ó o Thanos usando Usando a joia Vou deixar pequeno Porque a imagem tá Fica ruim no Twitter Ó Eu falei pra vocês, né Os caras tão demorando muito Pra fazer esse jogo Por causa do tanto detalhe Tanto cidade Que tem nesse jogo, mano É muita cidade Ó o Homem de Ferro voando Vê o que vai ser Gostei muito da armadura dele, mano E os caras vão adicionar armadura pra caramba Do Homem de Ferro ainda se for ver Ó Desenvolver Até desenvolver a cidade ainda Nossa Senhora Deixa eu ver Nossa, ó o Rock Eu não posso colocar essa música, não Ficou legal, mano Mas parece outro jogo, tá ligado? Olha isso, galera Rapaz Gostei, Thanos ali O Groot Ah, isso aqui vai ser a seleção de personagens, ó Tá vendo? Você vai selecionar Do lado esquerdo você pode ver que tem as habilidades ali, ó Play Store e tudo mais Ó O Groot Doutor Estranho, ó Cara, ficou legal isso aqui, mano Olha embaixo aqui Tá vendo? Vai ser os seus personagens ali Rapaz Vou ficar três dias mostrando Galera É, o vídeo já tá longo Já vou interromper aqui Mas como eu falei pra vocês O Twitter do desenvolvedor vai tá na descrição aí E eu também O Discord deles Pra quem quiser ver as novidades com mais calma, tá ligado? Mas ficou muito da hora, mano Eu tô empolgadíssimo pra jogar isso aqui, mano Vou trazer vídeo até umas horas Eu acho que como você vai ter Vai ter uns modos de história Vai ser legal, mano Ó aqui as suas armaduras Isso aqui é de 2020, mano Do ano passado ainda Não sei se tem noção Um ano que os caras estão desenvolvendo esse jogo E Natalzão Ó o Mirain Se liga no Mirain A teiazinha tá fluida, mano Eu pensei que ia ficar esquisito na teia Tem alguns jogos que fica esquisito na teia Mas tá legal Será que vai aparecer os tentáculos? Ó, tem até o pouso O super-herói ali ainda Se liga Põe o tentáculo Vai aparecer o tentáculo? Ah não Ele tá mostrando Ah, ele tá mostrando mais os poderes Do normal, né? Jogando a teia E escalando O dia de escalar Legal Marquinha de combate Ó a roupinha Mano, olha isso Se liga nisso Canhãozão Bolado Eu queria que aparecesse algum Ó As asinhas ali do falcão Aqui, galera Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Ó Ó os tentáculos do Mirain Deixa eu voltar Ó ele andando Legal, né? Ele pulando O negócio até junta, mano Aqui, ó Vou pegar uma moto ali Bolado É Chega, chega Chega esse vídeo, mano Tá muito longo Só vocês não Você nem vai ver Mas é isso, cara Eu queria mostrar pra vocês Curtiu, check like No dia que me segue Eu vou pegar uma moto ali Eu vou pegar uma moto ali